A série abordou questões sociais da época, como a igualdade de gênero, e a discriminação o papel de Dahin, foi inicialmente oferecido a Dick York, porque ele tinha uma semelhança física com o criador da série, Sol Sacks a feticeira, foi uma das séries mais assistidas durante seu tempo no ar Elizabeth Montegomeri, era uma defensora dos direitos civis, e frequentemente usava sua influência, para apoiar causas sociais A série, foi exibida em vários países ao redor do mundo e ganhou fãs internacionais.